Você não está jogando Rainbow Six Siege do jeito certo, e eu vou te provar com 4 perguntas simples de sim ou não. Você tá fazendo Refrag? E Back to Back tá fazendo? Pre-Fire com certeza tá fazendo, né? E a taxa de HS sua, como é que tá? Hoje vou te ensinar o que são esses 4 elementos do jogo, porque você precisa deles pra vencer, e no final tem uma dica bônus. Salve, meus jovens padawans, eu sou o Nerd de Engenheiro, e sejam todos muito bem-vindos ao episódio 9 desta série de Como Jogar R6. Sério, já estamos no episódio 9, cara. Mas nem por isso esse vídeo é menos importante do que os outros, talvez seja mais importante ainda. Porque, se você é novato, quanto antes você aprender sobre Refrag e Back to Back, mais rápido você evolui no R6. E se você já é um jogador mais experiente, este vídeo vai te fazer destravar aquela patente que você pega toda a Season e nunca sobe dela, e vai te ajudar a subir pro próximo patamar da Ranked. Você quer subir de Rank? Já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ser um divisor de águas pra você. Antes de tudo, é importante deixar claro, Refrag, Back to Back, Pre-Fire e taxa de HS são técnicas de trocação de tiro e de mentalidade que vão permitir que você faça jogadas individuais mais fortes, ou seja, vão permitir que você ganhe mais eliminações por rodada se você ficar bom nessas técnicas. E eu te garanto, todo jogador bom é bom nessas técnicas aqui. Não existe Dima ou Champion que não saiba fazer elas muito bem. Então, se você não sabe, é melhor apertar os cintos e preparar esse seu cérebro gigante. Número 1, Refrag. É a capacidade de punir uma kill com outra kill. Se um colega do seu time toma bala, você tem que imediatamente devolver essa bala em algum adversário. A ideia do Refrag é nunca deixar o time inimigo ganhar vantagem numérica sobre o seu time. Um amigo foi eliminado? Você já deixa então no 4v4. Se outro foi eliminado, você deixa então 3v3, sem dar folga pro oponente. Nesse clipe de Eger aqui, você vai reparar que eu faço 3 kills e nenhum atacante tenta me caçar ou me punir. Conforme o tempo vai passando, a vantagem numérica da minha equipe vai ficando cada vez maior, travando cada vez mais o avanço do ataque, desmoralizando completamente os inimigos e dando mais ferramentas pra gente trabalhar e vencer a rodada. Tá, mas como é que a gente faz o Refrag? Primeiro, você tem que prestar atenção na sua movimentação. Você tem que estar próximo o suficiente de algum colega pra reagir rapidamente e vingar a morte dele. Não precisa ficar colado um de mão dada no outro, não. Mas se você ficar muito longe, você não vai conseguir. Então fique em salas próximas ou corredores próximos. E mesmo que você esteja jogando solo, avance com colegas da sua equipe e preste atenção de onde que ele tomou bala pra você reagir rapidamente. Mas ó, fica a dica. Se você fez o Refrag de um colega seu, isso quer dizer que você está sozinho agora. Então se junte a outro colega pra que ele possa fazer o seu Refrag ou pra que você faça o Refrag dele também, certo? Não vai ficar andando sozinho depois do seu primeiro Refrag, hein? Se você prestar atenção nos clipes que estão rodando na tela, então você percebeu que eu tô tentando fazer Refrag sempre que um colega meu morre perto de mim. Mesmo que eu tenha que abandonar o que eu tô fazendo, eu viro naquele adversário. Porque o cara não vai esperar que imediatamente após uma bala que lhe dá, ele também vai tomar a outra em seguida. Quem reparou que esses clipes são de Refrag, comenta aqui embaixo, por favor. Número 2. Back to Back. É a capacidade de fazer eliminações em sequência, trocando de ângulo ou lado, imediatamente, uma após a outra. Não entendeu? Vou te explicar. Se você parar pra pensar, o Back to Back tá conectado ao Refrag. Imagine que você faça uma eliminação, mas daí você já sabe que o adversário vai tentar fazer o Refrag em você. Então você já se vira esperando esse combate em sequência, e já faz outra eliminação. Entendeu? Basicamente é negar o Refrag pro inimigo, e aumentar ainda mais a vantagem numérica. Nesse clipe de mira, eu faço 4 eliminações, tudo em Back to Back, em 12 segundos. Justamente porque o inimigo vai tentando fazer o Refrag em cima de mim, e eu vou capitalizando mais kills até chegar no 4K. Aqui com a Yana no mapa banco, eu deito um jogador ao invés de finalizá-lo. Em seguida eu procuro por outro defensor disposto a fazer o Refrag e ressuscitar aquele cara que eu deitei. E é assim que eu elimino a ela. E em seguida eu já imagino que vai haver mais um Refrag. E é assim que eu elimino o Orden. Por isso que o nome é Back to Back. Porque você faz eliminações, vira de costas e já faz outra. Você faz de frente e verso, papum, de forma rápida. Perceba que o Back to Back é uma questão de mentalidade. Você já tem que supor que vai ser engajado em combate imediatamente após uma kill. Você tem que supor que o inimigo não está andando sozinho. Você tem que supor que por algum outro ângulo, provável ou não, de algum mapa, de alguma cal, ou do seu conhecimento de jogo, vai surgir um adversário pra capitalizar uma kill em cima de você. Essa mentalidade te salva inúmeras vezes e te rende um KD muito maior na partida. Sabe por quê? Porque os jogadores mais experientes vão tentar sim fazer o Refrag da kill que você pegou. Além de que, muitas vezes, os jogadores coordenam em pares. Então você nunca está sozinho de verdade numa trocação de bala. A única questão é que raramente os jogadores andam um do lado do outro. Eles andam em salas próximas, ângulos diferentes, mas nunca andam sozinhos. Faz sentido? Se essa questão do Back to Back está fazendo sentido, deixa aqui nos comentários, por favor, pra gente saber. Se não, coloca sua dúvida e eu vou fazer o meu melhor esforço pra responder você. Então agora eu já vou emendar na próxima dica, que já está 100% vinculada ao Back to Back, que é o Pre-Fire. Se você não fizer Pre-Fire, seus Back to Backs vão ser horríveis. Ato de abrir dando tiro, mesmo que o adversário não tenha aparecido na sua tela. Existem várias vantagens no Pre-Fire, mas jogadores de rank baixo nunca fazem. Vamos ver? No caso deste Maestro aqui no mapa Oregon, eu abro de Pre-Fire na IANA, mesmo antes de ela estar na minha tela. Porque eu já suspeito que tem um jogador pra ali. Quando ela finalmente aparece na tela, ela já aparece tomando bala. Então a primeira vantagem do Pre-Fire é desliga o tempo de reação do oponente. O oponente que toma Pre-Fire não tem tempo de reagir, nem de ajustar a mira, e ele já aparece tomando bala. Com certeza, vai ser o primeiro a ser eliminado. A segunda vantagem é que você pode controlar o recuo melhor. Muitas vezes, quando a gente começa a disparar uma arma, o recuo sobe muito, porque estamos despreparados ou desatentos no início daquela trocação. Mas aí você já vai ajustando a mira ao longo do Pre-Fire, vai puxando o mouse pra baixo, e quando encontra o inimigo, a bala já desliga igual manteiga na frigideira e arregaça com a cabeça dele. E a terceira vantagem do Pre-Fire é que ele maximiza o seu tempo de reação. Muitas vezes, a gente demora muito pra atirar quando o inimigo aparece na tela. Porque ele tem que aparecer na tela, daí a gente ajusta a mira, daí depois a gente clica. Com o Pre-Fire, você já faz tudo isso ao mesmo tempo. Você entendeu? Você por acaso reparou que aqui também todos os clipes foram de Pre-Fires? Se sim, comenta Pre-Fire aqui embaixo pra eu saber se você tá ligado no vídeo. Número 4, taxa de HS. Total de headshots que você faz, dividido pelo total de eliminações que você faz. Ó, fica mais um pouco aqui no vídeo, que a gente ainda vai dar a dica bônus, tá bom? Bom, se você tá usando o seu cérebro gigante aqui no vídeo, você deve estar se perguntando. Nerd, e se eu faço refrag, faço back-to-back, dou bastante Pre-Fire, mas os meus adversários também fazem isso? Quem que vence a trocação? Vence quem dá HS primeiro. No caso de você enfrentar um jogador tão esquilado quanto você, tão ágil quanto você, tão preparado quanto você, o que vai fazer você vencer dele é o HS. Sabe por quê? Porque se você dá tiro no braço, no peito, na perna, você dá muitas oportunidades pro seu oponente te devolver bala também. Tá, mas e se você tiver miado? Basta uma bala no joelho e você já era. E se ele der três balas no peito e você der três balas no braço? Ele vai te eliminar primeiro. Então, se você der HS, você impede o cara de reagir. Você impede ele de trocar bala, de ter oportunidade pra te eliminar. E não importa se você tá miado ou não, HS resolve instantaneamente o seu problema. Fora que se você mata mais rápido, você gasta menos balas, o adversário vai demorar mais pra perceber onde você tá, você consegue fazer outro frag ou fazer um back-to-back, concatenar várias eliminações sem ter que recarregar tudo num pente só. É só vantagem da HS. Eu poderia te falar sobre aquecimento, posicionamento de mira na cabeça e várias outras coisas, mas já tem vídeo aqui nessa série de dicas no canal do Ubisoft pra falar justamente disso. O que eu vou falar agora eu não falei nesses vídeos anteriores. Primeiro, pra você dar mais HS, use armas de fire rate alto. Por exemplo, F2, as SMGs, a P90 e por aí vai. Arma de fire rate alto, gospe muito mais bala, o que aumenta a probabilidade de uma delas pegar na cabeça. Desde que você mire alto o suficiente, o próprio recuo delas já vai subir pro HS, mesmo que você não mire a primeira bala no HS. Se você for com DMRs ou com armas mais lentas, como a do Pulse, a do Sled, a da Ing, então você vai ter muita desvantagem na trocação. Por isso, mesmo que o dano seja menor, verifique se sua mira tá boa e vai pra uma arma de fire rate maior. Segundo, pense na cabeça. Sem insegurança, sem medo, pense só na cabeça. Mete bala na cabeça, derrete a cabeça do cara. Pensa só em atirar na cabeça dele. Aparecendo a sua mira, cabeça atira. Se você fizer isso, você vai dar bala na cabeça. Se você tá me duvidando, me coloca a prova, me testa aí. Você vai perceber a diferença de pensar assim. Agora eu quero dar uma dica bônus de uma habilidade que a galera de rank mais baixo não tem. Simplesmente não tem. E faz toda a diferença na sua vida do R6. Strafe de informação. Muito se fala e se ouve de strafe rápido, strafe do bolo, strafe do shiko, strafe bala. Mas antes de tudo isso, você tem que saber fazer strafe de informação. Sabe como? Antes de abrir uma porta numa janela, num termaitado, você faz um strafe e volta, rápido, sem mirar, sem nada. Só vai e volta. Joga o corpo e volta, joga a bunda e volta. Se tem alguém mirando naquela posição, o cara já vai sair dando tiro, sentando bala, dando pré-fire. O cara vai se desesperar, achando que você tá abrindo ali. Aí você não só vai poupar o seu HP de diminuir de bobeira, de se tomar uma bala desprevenido, como também você vai saber exatamente onde o adversário está, vai obrigar ele a recarregar ou se movimentar. Você deixa o inimigo inseguro quando você obriga ele a atirar e ele ainda não acerta nada. Tenta isso na sua próxima partida. Você vai perceber que você vai sentir o Doutor Estranho revelando a posição dos adversários. Ah, nerd, eu não sou bom em fazer strafe. Abre uma personalizada, vai no clube de treino e ensaia. Uh, e aí? Gostou do vídeo? Então mete o like aqui nos fogos de artifício porque deu muito trabalho fazer ele. Esse roteiro é importantíssimo pra quem quer subir de rank e pegar mais kills. Se você ignorar e ficar com preguiça de aprimorar qualquer uma das habilidades que eu falei aqui no vídeo, eu garanto que você vai ter muita dificuldade de subir de rank. Eu só consigo pegar meu Dima e às vezes o Champion por causa desses 4 ou 5 requisitos que eu falei no vídeo. Por isso, se for necessário, volte a algum trecho do vídeo e assista novamente, porque vai fazer diferença. Obrigado por estarem apoiando nossa série de dicas. Tem dado trabalho, mas tem super valido a pena. A recepção de vocês aqui no canal tem sido ótima. Compartilha esse vídeo com seus amigos que jogam R6, porque quando todo mundo no squad evolui junto, a gente se diverte mais, o squad fica mais legal e o Dima chega mais rápido também. Eu sou o Leandro Engenheiro, sejam todos sempre muito bem-vindos aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê a clara e sempre no Rainbow Six Siege. Fiquem com Deus e a gente se vê a clara e sempre no Brasil.